Estou aqui no servidor chinês para apresentar para vocês a gameplay do Camos Divino Despertado E é um personagem muito hypado, é bem meta atualmente hoje no game E realmente poderia até ter pulado ele para dar aquela moralzinha para o Sukiô e para o Cardia Que esses sim são os que eu mais gostaria que recebessem o CR Obviamente vocês estão ligados que o Cardia é o personagem que eu estou mais hypado inclusive para receber o CR Mas não foi escolhido, é o Camos Divino Eu vou falar para vocês que vou apresentar as gameplays, tá? Mas as gameplays, ela é meio assim Vocês vão ver, né? Começando aqui pelo 22, é o 22 aqui, né? Do meu servidor 57 Então tem duas gameplays desse servidor e uma gameplay do outro servidor que vocês vão conferir Então, na hora que o personagem entra, o Camos tem aquela aurinha, né? Do signo dele, nossa rodopiano com os gelos descendo do lado dele, né? Que tem muito Camos Divino sendo jogado, tá? Mas é minoria o que tem aqui de CR Então eu só consegui encontrar esses três aqui de uns 15 Camos Divino que eu consegui encontrar Então é bem pouco mesmo, então vou trazer as três que eu encontrei Aqui ele está com o Camos Clássico Lembrando que com ele, com o Camos Clássico, ele aumenta muito a sua efetividade de controle O Ney, por que o Camos Clássico está aqui e o Camos Sapuri não? Por causa da ausência de energia, né? Porque o Camos Sapuri, ele tem que... é interessante gastar dois de energia com ele Então se você monta uma build que não sobra energia, que é o que vai acontecer nessa play Aí é mais interessante o Camos Clássico, porque até mesmo o Camos Clássico coloca mais cedo de gelo Porém, você vai ter mais cedo de gelo, porém menos a estratégia do Skiff de gelo, né? Da proteção que o Camos Sapuri oferece Então ok, ele não fez nada na rodada 1, tá? Continuando aqui, então Então a galera lá já está com bastante selo, né? Como vocês podem ver, quando os inimigos acertam o Camos Clássico ganha um cedo de gelo Quando eles gastam energia, ganha um cedo de gelo Então é muito selo de gelo que aplica, né? O Camos Clássico geral já está ali muito com 5 Usou aqui a skill dele Não senti que aumentou tanto dano assim, pra falar a verdade Lembrando que ele devolve 20% a mais do dano na hora que usa a skill 2 também E ele congelou bastante aí com o gelo divino A geada que ele já tinha aplicado, já que era a rodada 2 Então está dando um eca aí também na play Mas enfim, vai ficar nessas duas próximas lutas Então está jogando ali 3 vezes, ele joga eternamente Usando a explosão galáctica E causando zero de dano Por que causa zero de dano? Nem eu sei, pra falar a verdade Ah, está o Oneiros aqui, cadê o Oneiros? Porque ele está com o símbolo do Oneiros aqui Ah não, o símbolo do Oneiros é da alta dimensão, mentira É, por que ele causou zero de dano? Nem eu sei Então vai jogando aí normalmente O Thanatos congelou ali, vai tentar congelar todo mundo de novo Então ele deu o gelo divino em todo mundo Lembrando que o gelo divino está acima da geada Que é o gelinho no pé, beleza? Só que aí ele está enfrentando quem? Um mito ali, o Thanatos E o Thanatos é muito forte contra uma build de gelo Deu o gelo divino de novo E ele não está aplicando nenhuma geada Lembrando que a partir do CR dele Ele consegue aplicar a geada Com 15% de acerto de status base Mais o seu acerto de status, tá? Então é bem baixo, mas ele estava aplicando muito gelo divino Que tem lá, se não me engano, 65% no level 5 Não me recordo agora Então tem uma chance muito mais alta de aplicar E é melhor o gelo divino do que a geada Mas como a gente pode ver aqui Nessa gameplay Ele está jogando da mesma forma Não mudou nada Vamos agora conferir a outra play aqui também Do top 17 Do servidor que foi utilizado Então ele não mudou muita coisa não, tá? Como vocês podem ver, as outras plays Vai ser sem o... Não vai ser com o Dual Camus Vai ser só ele sozinho mesmo Então olha lá Ele entra com a aura dele Pra vocês perceberem que é o Camus divino Por que eu estou focando muito pra vocês verem Que está entrando com a aura? É porque ele não vai parecer que ele está despertado, galera A gameplay dele está mudando, tipo Nada nessas plays Qual que é o lance aqui dessas plays Que já passaram uma análise pra vocês? Aqui a galera não está focando nele Como um controle Beleza? O que estava focando nele como controle É o replay anterior Usou lá o Camus clássico, né? Pra socar de... Pelo de gelo no inimigo E aí ele aplicou bastante gelo divino E mesmo assim perdeu, né? Porque o Thanatos ganha a luta sozinho Não baniu o Thanatos Vida segue Não quis usar o Thanatos também Então aqui ele não usou... Ele doa a imortalidade pro... Afrodite, né? Já que tinha arrancado a alma ali Então sacrificou ali o contra-ataque E a redução de dano da Natasha Pelo Afrodite Enfim, pelo menos o Afrodite está muito destacado, né? A recuperação dele todo E foi uma jogada muito OP Então ele fez uma build Onde não sobraria 2 de energia Para o Camus divino Então não vai utilizar a estratégia Do Camus divino de controle, né? De tentar usar a EGA Do cara usou proteção do Apollo É o Apollo? Essa proteção? Nem lembro Que isso aí eu só vejo no Eduardo Sagrado Agora top tier usar Eu nunca vi, não Né? Seria... É até interessante Por que ele está usando E por que ele está achando que é bem efetivo Ou no caso mais efetivo Do que a timidez de Afrodite Nessa situação Que é o Hype e a timidez de Afrodite, né? Poderia ter um balanceamento Na proteção dos deuses, inclusive Então o Camus divino aqui Ele não fez nada Do que o Camus divino hoje faz Inclusive se ele não usa a skill 2 dele Ele não aplica nenhum efeito adicional Né? Que é os 20% do dano que ele tem De devolver Baseado no que ele acumulou Dentro do seu skiff E ele não aplica a geada Tá certo? Então está a mesma jossa aqui E vamos para a terceira e última replay E aí eu vou dar o meu veredito Do que eu achei Vendo essas plays aqui do Camus divino Aqui então está Os status, né? Do Camus divino E vamos para a próxima play Mudando para o servidor A1 Aqui do servidor chinês Então foi o top 34 Aqui que apareceu Olha só para vocês verem Que nem os top tier aqui Estão utilizando tanto Camus divino Desinteresse no nosso Camus divino Um personagem que eu hypei tanto Assim ao testar ele Nos duelos sagrados Então é o Simu que vai usar ele É o Simu que vai usar ele Beleza Então vocês já viram aí Que apareceu ele E aqui é uma build Bem inusitada, né? Do que o top 34 está enfrentando De cano de dragão marinho Dou até vontade de testar Alguns canos de dragão marinho Mas enfim Não vai ser o caso agora Mas o que que acontece? Essa build aqui é Mais uma build Que não vai sobrar Energia Para o nosso Camus divino, né? Ele vai gastar quase tudo Aqui com o dragão marinho Já devolveu ali O triângulo Não escondeu, né? Então devolveu ali O triângulo também Um time Acho até interessante Esse time aqui de cima A Afrodite atacando É um ótimo De visualizar Então ele vai atacar aqui E fez nada Eu tava no x3, né? Foi mal aí, galera Mas ele não fez nada Só deu um ataque básico novamente Detalhe à parte Então tá lá Atacando todo mundo Por causa do cano Ativou ali o triângulo Não causou dano nenhum Porque o cano já havia falecido Aqui por sorte A serafina Congelou bastante Só que aí novamente Gastou as energias Do Camus divino Então o Camus divino Não vai atacar E o qual que é o lance? Não é Tipo assim Também Não é interessante Usar o Camus divino Nessa situação Porque A taxa de congelamento Dele é muito baixa É apenas 15% Saca? Você vai usar Beleza Sobrou energia A meu cano de gêmeos Falecera E aí sobrou energia Então vou usar O meu Camus divino Mas como vocês podem ver Pelo menos Nessas três gameplays Em build Duelos galácticos A galera está Utilizando ele Como se Ele nem tivesse Sido despertado Ele ganhou lá Um aumento De atributos Conforme as peças Que não só Aquela coisa Uau Mas pelo menos Deu uma aprimorada Também no Camus divino Mas no geral Ele está Com o mesmo Estilo De gameplay Entende? Igual é o Adebarão divino Também Que a maioria Da galera Já usa ele E Indiferente Lá O despertar da armadura Dele ou não É mais Por causa Dos atributos Principalmente Do crítico Do Do Adebarão divino Que dá uma melhorada Também É que quase que nem O Doku divino Também Que ninguém se importa De fazer uma build De ataque básico Para o O Doku divino Da assistência Por exemplo Aquela assistência horrorosa Que nem estoura Sangramento Também Então o Camus divino Vendo essas Gameplays Ele está um pouquinho Decepcionante Para mim Pelo menos Da forma que a galera Está utilizando Aqui Não seria talvez A forma que eu Utilizasse ele Em vários builds Provavelmente Eu iria utilizar ele Dessa forma também Imagino que vocês Também Devido que A chance De ele Aplicar a geada É baixa Tá certo Mas Não teve Nenhuma situação Nessas plays Que sobrou energia Para a galera Usufruir aí Das novidades Da sua Skill 12 De aplicar a geada Então É aquele lance Esse vídeo Parece que é mais Para tirar o hype Do Camus divino Porque Talvez Esse aí Seja A realidade Do Camus divino Você vai jogar Da mesma forma Que você joga hoje Mas Oportunamente Você vai Querer utilizar Vai usar Skill 2 Dele Porque alguém Falecer Da sua formação E sobrou os 2 De energia dele Porque quando a gente Monta uma build Nem o Dual Camus Só com o Camus divino O vulgo Dual Camus Camus clássico Mais Camus divino Ou Camus sapuri Mais o Camus divino Caso tenha Os outros Camus Aí ele vai aplicar Muito mais Geo divino Porque A chance De aplicar Geo divino É muito Superior Ao A geada Se o Geo divino Falhou Ele vai ter A chance De aplicar A geada Porque se aplicar Os dois Vai Pelo que eu Entendi O Geo divino Fica acima Da geada Tá certo Mas quando você Não quer utilizar O Camus divino Como controle Você vai usar ele Como reflexão De dano Que foi Essas duas Últimas replays Que eu apresentei Para vocês E aí a galera Não vai focar Nele Para Economizar Dois de energia Entende? Só mais gastar Ali As energias Com a Serafina Por exemplo Só mais gastar As energias Com o Odisseus Enfim Pelo que parece Você não vai querer Economizar Dois de energia Para o Camus divino Sem a build De gelo Com o Dual Camus Para ele Tentar ficar Aplicando Esse efeito Adicional Que ele Aplica Da geada Nem sequer Na reflexão De dano Adicional Na acção De dano Na sua Skill 2 Que ele Causa a mais Conforme Ele vai Sofrendo dano Também Mas no geral É isso Só queria mesmo Compartilhar com vocês Que já tem Tipo Duas semanas Uma semana Que eu estou Procurando O campo divino Nunca encontrei Essas foram as primeiras Replays Que eu encontrei Dele Ninguém jogou No Jamiel Com ele Que eu encontrei Também Então Tá um CR Que a galera Não tá muito Desesperada Para fazer um investimento De ficar atualizando loja De ficar Caixando aí Para pegar o campo divino Também Realmente O desinteresse Nele Não tá Aquelas Grandes Coisas Assim Mas Obviamente Por ele ser um Personagem Metagame A galera A galera Vai correr Atrás dele Porque vai Querer Melhorar Os status Dele Mas Se você É um Jogador Tipo Eu Que já Tem todos Os CRs Praticamente Prontos Você vai Correr Atrás dele Mas Se você É um Jogador Novo Talvez Eu não Diria Ele Que seria Uma prioridade De CR Eu ainda Acho O cano de Gêmeos Mais interessante Por exemplo Mas todo mundo Tem que ter O cano de Gêmeos O Xun MM Também É uma unidade Que tem um CR Mais interessante Mas O cano divino Ser um personagem Muito interessante Aí Talvez Vale a pena Correr Atrás dele Mas Fica Tipo Xun Sapuri Ou Doku Divino Saca Né Um pouco Mais do mesmo Mas É isso Tá Galera Esse Então Foi a apresentação Do cano divino Né E Gostaria De saber De vocês O que Vocês Acharam Você Já Estava Com Essa Expectativa Ou Não Porque Quando Eu Trouxe O meu Vídeo Minhas primeiras Impressões Jogando Apresentar Para Vocês Verem A taxa De acerto De efeito Dele Lá Nos Duelos Sagrados Né Então O meu Foco Não Foi Montar Build Meta Que As Build Meta Dos Duelos Sagrados É Diferente Dos Tinha Mudou Bastante As Mecânicas Dele Então É Isso Vou Ficando Por Aqui Esse Foi Somente Mesmo Para Apresentar Para Vocês Do Camus Divino E A Gente Se Vem Então No Próximo Vídeo Valeu E Fui Vídeo Obrigado.